Gente, Bia, ela recusou abraçar o Davi, ela quando foi pra deixar casa, ela abraçou todos, mas na vez de Davi, ele tentou abraçar ela, ela não aceitou, ela recusou dar abraço, aí Davi disse assim, Bia, um abraço, aí Bia deu somente um aperto de mãos, aí Davi disse, quer dar um abraço não Bia? E ela respondeu, eu sei quem eu sou, mas gente, Davi, ele tem um coração tão bom que ele não desistiu de dar um abraço nela, mesmo ela se recusando, Davi foi lá, insistiu e ele continuou tentando, aí o abraço veio, Davi perguntou, posso te dar um abraço? Hein, Bia? Acabou, Bia, ela disse, mas o que você disse doeu, Davi, e Davi disse, mas foi pro seu bem, Bia disse, mas eu sei quem eu sou, tudo bem, boa sorte, curte aí, disse Bia, né, deu um abraço assim, bem xoxo no Davi, mas pelo menos ela abraçou, né, mas gente, ela tava de primeira recusando, viu? Ela só deu porque o Davi continuou insistindo, e aí, o que vocês acham dessa atitude de Bia, de recusar abraçar o Davi? Comenta opinião sincera e até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia, se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.